Música Mais de 8 bilhões de toneladas de lixo são depositadas nos oceanos a cada ano. Tanto o meio ambiente quanto as nossas vidas estão em perigo. O mar é imenso, a barreira de corais é imensa, mas ela é muito frágil. Música Eu sempre falo que a pesca, ela foi a minha primeira escola. A natureza, ela suporta uma quantidade de pessoas. Se você ultrapassar esse limite de pessoas, a natureza fica tão feia quanto qualquer outra coisa. E se destruir, acabou para todo mundo depois. Música Antigamente era mais quarto, tinha mais coisa, tinha mais peixe, tinha mais camarão, tinha mais aratu, tinha mais siri. Música Sou pescador de linha, sou pescador de camarão, sou pescador de covo, sou pescador de rede, eu sou um pescador. Música 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 Música